Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso guia definitivo aqui para iniciantes de Europa Universalis 4, onde você vai entender tudo para sair jogando aí e tendo sucesso nas suas campanhas, tá bom? Galera, no vídeo anterior eu trouxe para vocês um monte de informação do que está acontecendo na tela Eu tentei dar uma passada aqui nas principais situações que estão acontecendo, nas principais mecânicas aqui da interface e neste vídeo eu vou passar mais um pouquinho de informação sobre isso e nós vamos começar a nossa jogatina Então não sai daí, se você tem alguma dúvida já deixa aqui nos comentários Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muito conteúdo de Europa Universalis 4 Sim, muito eu jogo, desde que o jogo foi lançado lá em 2013 Fica ligado para entender tudo sobre Europa Universalis 4 aqui, tá bom? Ok, galera, hoje eu gostaria de começar falando aqui, galera, dos map modes, tá? Dos modos de mapa que tem dentro do jogo, que é uma das coisas extremamente importantes dentro do jogo para que você consiga informação, tá? Então vamos lá rapidinho, o que são esses map modes? Provavelmente no seu jogo, galera, esses negocinhos aqui embaixo estão em branco, né? Não tem nada aqui embaixo Esses negocinhos aqui foi eu que adicionei, né? Para que eu utilize nos meus atalhos aqui, esses map modes aqui, tá? Mas por enquanto, não se preocupe com isso Eventualmente você... Para adicionar, galera, é muito simples Você vai clicar aqui Você vai clicar aqui com o botão direito Vai colocar aqui adicionar algum mapa E vai escolher um mapa, tá? Basicamente assim Então é isso Então vamos lá Quais são os map modes básicos, Waka? Primeiro map mode é o map mode terreno Isso aqui já vem como padrão Você pode mudar, tá? Depois você consegue mudar isso aqui Mas é o map mode terreno, que é esse aqui, tá? Esse map mode, ele não... Ele não traz extremas informações É a única coisa que dá para saber aqui, por exemplo Nesse lugar aqui que está meio marronzado, né? Isso aqui é deserto Nesse lugar aqui que tem esse verdinho Provavelmente algum grass ou floresta Nunca dá para saber direito Aqui provavelmente a gente tem montanha, né? Só que esse map mode aqui Ele não dá muita informação Ele não dá uma informação Assim, acurada Do que está acontecendo Então, galera Eu gosto muito, né? Para esse caso aqui Tem um outro map mode Que você consegue encontrar ele Em algum desses lugares aqui Deixa eu ver Exatamente nesse lugar aqui, ó Aqui é esse map mode de terreno simples, né? E esse map mode de terreno simples Ele pinta as províncias de diversas cores E quando você passa o mouse em cima dessas cores Por exemplo, aqui em Cáceres Está lá, ó Terreno Grassland Está vendo? Está informando que tudo que é verde aqui Esse verdinho claro São grasslands, né? Tudo que é esse verdinho mais escuro aqui, ó São florestas, né? Tudo que é esse marronzão escuro aqui, ó São montanhas O que isso significa? Vamos clicar na província para vocês entenderem? Cliquei na província, olha só Montanha, né? Cliquei na província verdinho, olha só Planissa Grasslands, né? Cliquei nessa província aqui O verdinho mais escuro, o que é? Florestas E assim vai Está vendo, galera? Tem vários tipos de territórios aqui Por enquanto, não é importante você entender As grandes diferenças dos territórios, tá? Isso eu vou passando devagarzinho aqui No decorrer da nossa campanha Mas é só para passar o que é esse mapmode aqui Tá bom, galera? Então, ok, né? Vamos continuar Então, você tem esse mapmode aqui, né? E além disso, você tem o mapmode político O que é o mapmode político? Ele basicamente vai pintar as nações Dentro do jogo Então, aqui eu tenho bem delimitado Onde é Portugal Tenho bem delimitado onde é Castela, tá? Esse é o mapmode político, tá bom, galera? E aqui você tem o mapmode de comércio Que ele vai te informar Os tradenals, né? Os pontos de comércio Os nós de comércio das regiões Ele te dá um monte de outra informação aqui Mas o principal, galera Que vocês têm que saber desse mapmode aqui É o seguinte Tá vendo que aqui tá tudo pintado de verdinho? E tá escrito Sevilla O que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas províncias Pintadas de verdinho aqui, ó Elas contribuem de alguma forma, tá? Depois a gente vai entrar nesses menores detalhes Mas elas contribuem de alguma forma Pro trade node Pro nó de comércio aqui de Sevilla Tá vendo? Então Sevilla aqui Tudo que acontece aqui nesse trade node Não exatamente tudo Mas a grande influência desse trade node aqui Vem dessas províncias Assim como o trade node aqui de Valência Tá vendo? Valência Tá escrito aqui em roxinho Então todas as províncias em roxinho aqui, ó Elas vão contribuir para o trade node de Valência E assim sucessivamente Aqui Genoa Amarelinho Tá vendo, galera? Nós temos o trade node aqui de Genoa E assim sucessivamente Então o importante vocês entenderem aqui Por enquanto, tá? É isso Eventualmente eu vou explicar O que são esses quadradinhos aqui Pra que serve Como se calcula a quantidade de dinheiro Que você tira do trade node Então assim Fica tranquilo Não entre em pânico Se você tá em pânico Eu já tenho um vídeo falando sobre comércio Aqui dentro do canal É só procurar aí Guia Definitivo de Comércio Europa Universalis 4 ACA Canal do ACA Tá? E você vai encontrar alguma coisa Então Guia de Comércio Canal do ACA Você vai encontrar alguma coisa Tá? Se você não encontrar Fala comigo no Discord Que eu posso te passar o link Mas o fato é Fica tranquilo Que a gente vai chegar nesse ponto aqui Tá bom? Então tá bom, galera O próximo mapmode É um mapmode diplomático Ele vai mostrar as minhas Relações diplomáticas Existem diversos tipos de relações Eu posso ter Uma relação De aliança Eu posso ter uma relação De vassalagem Eu posso ser Um subject Ou posso ser Um suzerano De alguma nação Eu posso ter Um casamento real Tem diversos tipos De relação diplomática Que você pode ter dentro do jogo E a relação diplomática Que tá sendo pintada Aqui pra mim É a relação diplomática Que eu estou em uma aliança De novo, galera Aquela maravilha Colocando o mouse em cima Aparece o que que tá acontecendo Então o azulzinho aqui com a Inglaterra O que que significa? Significa que a gente tá aliado Uma outra maneira de ver isso também É clicando aqui Na minha No meu brasão aqui Ou clicando com o botão direito Em cima de mim aqui E indo na abinha de diplomacia Aparece aqui Aliado Com a Inglaterra Tá vendo? Outra maneira de se obter Essa informação É clicando em algumas das minhas Aliás, perdão, galera É clicando aqui Na própria Inglaterra E colocando o mouse aqui Nessa Nessas bandeirinhas Nessas bandeirolas Tá lá Aliado com Portugal Deixa eu tentar mostrar Uma outra aliança Aqui que acontece Achei uma, galera Clicando aqui Com o botão esquerdo Tá? Em alguma província da França Eu começo a ver O map mode De diplomacia Em relação à França Tá vendo, galera? Então, em relação à França Tem Provence aqui Que tá azulzinho também Colocando o mouse em cima Aparece lá Aliado com a França Se eu colocar o mouse Em cima desses verdinhos Menores aqui Desses verdes Enfim, desse outro verde aqui Tá lá É vassalo da França Tá vendo? Então Vamos clicar aqui em Provence Pra ilustrar de novo Clicando em Provence Aqui tá todas as relações Diplomáticas dela Colocando o mouse aqui em cima Aliado com a França Colocando o mouse aqui em cima Tratado de paz com Aragão Tratado de paz com Nascimento Colocando o mouse aqui em cima Tem como Junior Partners Que é um subjeto Que é um vassalo Um tipo de vassalo Lorraine Quem que é Lorraine? É exatamente esse cara aqui É Governado Por uma personal Unión Por uma união Pessoal Eventualmente eu vou explicar O que é uma união pessoal Pra vocês Mas por enquanto não Tá vendo, galera? Ah, e por último Mas não menos importante Nós temos o mapa religioso Então a maior parte Da nossa Europa aqui Ela é católica Tem algumas províncias aqui Que são russites aqui Por exemplo Mas repara, galera Católico aqui Tá tudo amarelinho Já aqui tá ortodoxo Só que tem uma parte Que tem uns tracejados Já aqui Ah O verdinho é suni, tá, galera? É suni Só que tem algumas partes tracejadas Então que raios Que tá acontecendo aqui? É o seguinte, galera A russite aqui Tá tracejado de amarelinho Por quê? Porque a nação Que controla essas províncias aqui Que são russites, né? Em particular A religião oficial da nação Ela é católica Por isso que tá tracejado Amarelinho, né? Essa aqui que tá tracejada Verdinho assim A religião oficial da nação Que controla essas províncias Ela é suni, né? Mas como as províncias Em si são ortodoxas Por isso que pintou assim De verdinho Aqui é a mesma coisa A nação A religião oficial dela É católica Mas como a província em si É ortodoxa, né? Por isso que tracejou Em amarelinho Então eu acho que é importante Explicar isso aqui Isso aqui foi uma das coisas Que eu não descobri tão cedo assim E por último Tem mais esses caras aqui Que são Que são cardeais, tá? Que fazem parte Do papado aqui Mas isso aqui A gente entra em detalhe Mais pra frente também Pra não confundir vocês, tá bom? Beleza, galera Então esses são os mapmodes E agora a gente vai começar a jogatina Vamos lá, galera As primeiras medidas Que eu vou tomar aqui E eu vou tentar explicar O máximo possível Do porquê de cada um É o seguinte Primeira coisa Vou clicar aqui nos meus barcos Tá vendo? Meus barcos estão todos juntos Eu tenho três navios pesados Eu tenho três navios pesados Cinco lightships Que são navios de comércio, tá? Eu não tenho nenhuma galley aqui E eu confesso que fugiu a tradução literal agora Que são navios menores de batalha E eu tenho onze navios de transporte, né? É importante entender que cada unidade dentro do jogo Cada coisinha dentro do jogo Ela tem um custo de manutenção, né? Por exemplo, os navios pesados aqui Os early carros Se eu coloco o mouse aqui em cima Aparece lá, ó A manutenção deste navio aqui em particular É de 0.47 Não chega a ser um, né? Mas é 0.47 do catos mês, né? E eu tenho três Ou seja Só desses caras aqui Eu pago mais ou menos 1.5 do catos mensais Só de manutenção, né? E vocês já vão entender por que eu tô falando isso Clicando aqui no brasão também E vindo aqui na aba de economia, né? Aqui nós temos a manutenção dos nossos navios Só de manutenção dos nossos navios Nós estamos pagando 2 do catos Então quando você começa a fazer as contas, galera Aqui estão todas as nossas despesas E aqui tudo que entra de dinheiro pra gente Então quando você começa a fazer todas as contas aqui Acaba que tá sobrando 0.44 do catos pra gente Poxa, se tá sobrando Tem muita nação que começa negativa Galera, sim Muita mesmo Talvez a grande maioria comece negativa Inclusive dentro do Europa Universalis 4 Até seria uma coisa legal de se levantar depois Mas o fato é 0.44 do catos Em 1444 Quando a gente tá começando Isso aqui é muito dinheiro, tá? Ou seja Pagar 0.47 do catos De manutenção em unidade É muito dinheiro Então o que a gente faz no início do jogo, galera? Nós tentamos economizar dinheiro Porque dinheiro vai ser uma fonte Assim, importantíssima pra você entrar em guerra Pra você fazer um monte de coisa dentro do jogo De novo Não é o recurso mais importante dentro do jogo Mas é um recurso que também tem a sua importância Então por isso a gente tem que tratar ele com carinho Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer É clicar aqui E eu vou clicar aqui Nos have chips, tá? E isso vai fazer o que? Vai separar os have chips Vai separar essa frota Da outra frota Tá vendo? Eu vou juntar elas de novo É só selecionar as duas E eu vou apertar a tecla G Ou eu posso clicar aqui Em merge Tá vendo? Mas eu vou apertar G Porque geralmente eu uso esses atalhos E eu vou consolidar elas aqui de novo A outra maneira de separar as suas tropas É clicando aqui Criar uma nova unidade E você pode separar os más que vocês quiserem Aqui em frotas diferentes Tá vendo, galera? Então eu vou separar aqui Todas essas unidades Bom E eu vou separar aqui também Elas junto com os navios de transporte, tá? E em particular Inclusive Eu vou deixar todos esses caras juntos Só que antes de eu fazer a próxima medida aqui De eu explicar o porquê que eu fiz isso Passando o mouse aqui em cima dos navios de transporte O preço de manutenção desses caras É muito mais em conta Do que o preço de manutenção de navios de batalha Tá vendo, galera? Assim, muito mais em conta mesmo Então é só pra ilustrar isso aqui Então nessa frota E agora clicando aqui, né? Clicando com o esquerdo aqui Eu posso selecionar uma frota ou outra Ou eu posso selecionar as duas assim, né? Fazendo um select aqui E daí tem as duas aqui Eu sei que essa frota é do navio pesado Com os navios de transporte E essa frota é dos navios de comércio Então selecionando somente essa frota aqui Eu tenho a opção de fazer multiple O que que é o multiple, galera? Galera, o multiple é o seguinte É como se eu pegasse esses navios E ancorasse eles num canto E deixasse eles lá inoperantes Eu tirasse todos os sailors dele Tirasse tudo ali E deixava só o mínimo pra eles não serem destruídos, né? Mas eles não ficam operantes E por que que é bom fazer isso? Porque ao fazer isso nós vamos economizar dinheiro Vou ilustrar pra vocês Olha só Manutenção de frota Tá em 2.08 ducatos Clicando aqui, colocando de multiple Talvez não atualize automático Tá em 1.15 Então só aqui, né? Nós já economizamos quase 1 ducato inteiro Então só de fazer isso aqui E 1 ducato inteiro, galera É muito dinheiro Tá vendo? É muito dinheiro Então isso aqui é a primeira medida que a gente vai tomar Tá? A outra medida que nós vamos tomar, galera Esses outros navios aqui Eu não coloquei eles de multiple Os navios de comércio Por um motivo, né? Vou apertar a tecla E Que é o equivalente ao eu clicar aqui Tá? E ao apertar E Eu sei que Apareceu O meu mapmode de comércio aqui E o que que é importante de entender aqui, galera? Todo Portugal Está Na verdade não é todo Não, é todo De fato é todo Todo Portugal Está contido Dentro do nó de comércio De Sevilla, né? Nem toda nação é assim Por exemplo A própria França Deixa eu ilustrar uma melhor aqui Ó Os otomanos aqui Ó Que é essa nação gigantesca aqui Eles tem Ragusa Tem Constantinopla E tem um pedacinho aqui de Alepo Tá vendo? Tem Alepo? Não, não tem Alepo ainda nesse início Mas tem Ragusa E tem Constantinopla Tá vendo? Ah Então Qual o trade node Que você está participando? Qual o trade node Que é o seu principal trade node? Qual o nó de comércio Que é de fato O seu nó de comércio? É importante saber isso Mas pra saber isso Basta apertar aqui No mapmode de comércio E olhar em qual trade node Tá esse simbolozinho aqui em cima Tá vendo? Esse simbolozinho aqui É pra marcar Qual é o nosso principal porto De comércio, né? A outra maneira que tem, galera É você clicar aqui Clicar aqui na parte de comércio Tá vendo? Ah E aqui, galera Deixa eu achar aqui pra vocês Galera, na verdade Aqui nada Eu jurava que aqui aparecia também A informação de qual que é o seu Venture node Mas não aparece, tá? Deleta essa informação Que eu ia dar Mas a outra maneira E essa aqui de fato é efetiva Pra você saber No início do jogo Que depois tem como mudar isso, tá? Mas no início do jogo Pra você saber qual que é o seu trade node É você olhar A qual trade node Pertence a sua capital, né? Uaca Como eu sei qual é a minha capital? Tá? Obviamente Quem joga de Portugal Nós aqui Do ocidente Nós sabemos que a capital De Portugal É Lisboa, né? Mas não necessariamente A nação que você vai estar jogando Por exemplo Qual que é a capital de Vigianegar? Qual que é a capital de Fezã? Né? Provavelmente você não sabe Né? Então a outra maneira De você saber Quem é a sua capital É dar um zoomzinho assim E repara que na minha capital Existe essa coroinha, né? Mas nem toda a nação É tão fácil De achar essa coroa assim Né? Então a outra maneira De se achar a capital É clicar numa província Clicar com o botão direito Em cima desse escudinho Aqui, tá vendo? E clicar aqui, ó Go to capital Você faz isso Você automaticamente Vai pra capital Da nação E funciona inclusive Se eu quiser descobrir Onde é a capital de Fezã Aqui, como eu disse pra vocês Vou dar um zoominho aqui Pra ficar mais fácil Né? Clicar com o botão direito Aqui E clicar aqui em go to capital Vem aqui Capital de Fezã Em particular É Fezã Tá vendo? Então isso funciona, tá galera? Isso aqui é a maneira De descobrir qual que é a sua capital Então, como eu ia dizendo No início do jogo Né? Pra você saber qual que é o seu Main Trade Node É só você saber A qual Trade Node Tá pertencendo a sua capital As duas estão vinculadas aqui Futuramente dá pra mover O Trade Node Pra outro Trade Node Pra você tornar, por exemplo Valência como seu nó Principal Ao invés de Sevilla Existem Algumas estratégias Que você pode bolar Em cima disso Mas no início É assim que funciona Tá vendo, galera? Então, por que que eu falei Disso tudo? Porque meus navios de comércio Né? O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar Como missão pra eles Clicando aqui em missão Né? Eu tenho Proteger comércio Em particular Seria ideal Que eu começasse A proteger comércio Aqui em Sevilla Por quê? Né? Aqui entre alguns detalhes De comércio Eu vou entrar aqui Muito rapidinho Tá? Mas o principal é Que você tem que entender Clicando aqui no Trade Node Eu apertei de novo, né? O Map Mode de comércio Cliquei aqui no Trade Node Pra habilitar isso aqui Pra gente olhar Alguns dados aqui, galera Simplificando De maneira muito simplificada Se você quiser mais a fundo Pega meus outros tutoriais aí Mas de maneira muito simplificada Tá, galera? Todo Trade Node Ele tem dois componentes Que formam ele O primeiro componente É a quantidade de dinheiro Que tem nele Certo? E o outro componente É a quantidade de influência De comércio De poder de comércio Que cada nação Que participa desse nó Tem nele Certo? Então o que que isso significa? Olha só Vamos supor Não é o caso aqui, galera Vamos usar o exemplo aqui Vamos supor que em Sevilla Existe 7.7 Ducatos Totais Aqui dentro Do Norte de comércio De Sevilla E de fato é 7.7 Dá pra saber isso Por causa desse 7.7 Aqui, tá vendo, galera? Então esse 7.7 Que isso significa A quantidade de dinheiro Que tem aqui de fato Colocando o mouse em cima Você entende De onde vem esse dinheiro Existem outros detalhes Aqui pra entender Mas de maneira muito simplificada Então tem 7.7 Ducatos aqui O que que uma nação Precisaria Tá? Pra pegar Esse 7.7 Ducatos pra ela O que que ela precisaria? Ela precisaria Controlar 100% Repara que eu estou falando Em porcentagem Não é 100 pontos Não é Não é 100 score Não, nada disso Ela precisa de 100% Do total De poder de comércio Desse Trade Node Tá? É praticamente É muito difícil Isso acontecer Existem alguns casos Que sim Dá pra acontecer Mas é muito difícil Isso acontecer Você controlar 100% de um Trade Node Geralmente você divide O poder de comércio Com outras nações Né? Em particular Né? E aqui que tá O detalhe Neste Trade Node Aqui E dá pra olhar Isso de duas maneiras Uma das maneiras É olhar Aqui Nesse Trade Node Eu tenho O Portugal Tá? Tem 94.5 Pontos Tá? Score Pontos De comércio Pontos de influência De comércio Nesse Trade Node Só que Castela Por exemplo Tem 139.2 Então Castela Tem bem mais Do que eu Em contrapartida Marrocos Tem 23 Então existe Uma distribuição De poder de comércio Aqui E isso Isso não tem que dar 100 Tá galera Você não tem que somar Isso dá 100 Tem que ter uma porcentagem Por exemplo Se você clicar aqui Em Valência Os números aqui Já mudam Tá? Então Se você tem 9 pontos de comércio Num Trade Node Que só tem 9 pontos Quer dizer que você Controla 100% Mas se você tem 9 pontos de comércio Num Trade Node Que no total Se você somar Todos os números Aqui Tem 18 pontos De comércio Então quer dizer Que você controla Só 50% Certo? Então neste caso Aqui Eu tenho 94.5 Tá? De um total Aqui De um monte Teria que somar Isso aqui 94.5 pontos De poder de comércio Desse total Todo aqui Uma maneira fácil De descobrir Qual é a porcentagem Que você controla É Colocando o mouse Na sua bandeira 32% Olhando a porcentagem Aqui na frente 32% E por controlar 32% Do poder de comércio Aqui Nós conseguimos Extrair 3.72 Ducatos Tá galera? É isso Tá? É isso Basicamente é isso Então o que que eu vou fazer Tá? Por que que eu falei Disso tudo? Meus navios De comércio Né? Eles são navios Que em particular Colocando o mouse Em cima deles Dá pra ver aquilo ali Trade Power 2 O que que isso significa? Significa que Cada um desses navios Se eu colocar ele Pra proteger Comércio Aqui em Cevila Tá? Cada um desses navios Vai adicionar Mais dois No total De pontos De comércio Que eu tenho Aqui Nesse Trade Node Então de 96 Como eu tenho ali Cinco barquinhos Né? Cinco Lightships Vai adicionar Mais dez pontos Então é pra gente Ir pra 104 Tá? Então é por isso Que é importante Colocar os navios De comércio Protegendo O comércio Ali que tá acontecendo Então essas foram As ações Que a gente tomou Aqui Tá? Primeiramente Economizar a grana Com os navios Colocando eles De multiple Navios que não vão Me dar nada Neste momento Né? A gente não tá em guerra Pra usar navios De combate E muito menos A gente tem que Transportar exércitos Via água Então todos esses navios Aqui tão de De multiple E segundo Pegando nossos navios Focados Né? Em comércio Nossos navios Mercantes E colocando eles Pra trabalhar Pro nosso comércio Colocando eles Pra proteger Nosso comércio Lá no Trade Node Seville Perfeito Então galera Repara Ah Só pra assumir Aqui ó Colocando o mouse Tem lá Trade Power 2 Tá vendo galera? Colocando o mouse Já em outro navio Aqui Repara Trade Power 0 Então esses caras Não contribuem Tá bom galera? Então a primeira coisa É isso Outra coisa galera Lembra Economizar dinheiro Tá? Economizar dinheiro Então isso aqui A gente vai pegar Mais dinheiro Do comércio agora Ao invés de 7.16 Isso aqui provavelmente Vai subir um pouquinho Tem um reajuste Que acontece no primeiro Tique mensal Tá galera? Toda virada de mês O jogo ele calcula Coisas tá? Então pode ser que Esse número aqui Seja calculado de novo Porque aconteceram Diversas coisas aí No mundo E não sei exatamente O que a gente Tá esperando Mas Seria pra funcionar Assim caso Algum fator externo Não modifique Tá galera? Essas coisas que eu tô falando Mas Então nós aumentamos A quantidade de dinheiro aqui Economizamos a quantidade De dinheiro aqui Com os navios Certo? A outra coisa Que é importante fazer Galera Aqui em Lisboa Aqui em Lisboa Nós temos um forte nível 2 Aqui em Évora Nós temos um forte nível 2 E aqui em Ceuta Nós temos um forte nível 2 Né? E em particular Cada forte Tá? Esses fortes Dá pra evoluir Eles depois Eles pegam até nível 8 Se não me engano Então cada nível de forte Ele precisa De uma quantidade De pessoas Trabalhando nele Pra fazer funcionar E dá pra ver A quantidade de pessoas Trabalhando dentro desse forte Aqui galera Olhando esse numerozinho Aqui embaixo Ó Então neste lugar aqui Eu tenho 2 mil pessoas Né? 2 mil garrisons Trabalhando Pra fazer ele funcionar E em particular Esse forte Colocando o mouse Aqui em cima de novo Eu estou pagando Um ducato inteiro Mensalmente De manutenção Por causa Dessas 2 mil pessoas Trabalhando nele Né? Então uma maneira De cortar custos Aqui também É desabilitar Né? Que esse forte Aqui esteja De fato habitável Esteja de fato ativo Eu posso desativar Esse forte Como que eu desativo? Tem algumas maneiras Uma maneira Bem interessante De se fazer É clicar na província Que possui o forte E clicar nesse botãozinho Aqui Tá vendo? Então clicando Nesse botãozinho aqui Eu desativei o forte Tá certo? Então agora Esse forte aqui Ele passa a custar menos Tá bom? Ele passa a custar 0.5 ducato Tá vendo? Se eu habilitar De novo Ele custa 1 Se eu desabilitar Ele custa 0.5 Tá? Mas é importante saber Que quando você desabilita As garrisons Já vão embora Então se eu habilitar De novo A garrison Ainda não tá aqui Essa garrison Ela vai subindo Conforme os meses Vão passando Você vai recrutando Pessoas de novo Pra trabalhar aqui Tá? Isso vai ser uma informação Importante pra gente usar Quando a gente estiver em guerra Então galera Eu vou desabilitar Desabilitar esses fortes Repara que eu tenho Mais dois fortes Ali habilitados Ainda Repara que O símbolo do forte Que ficou vermelhinho Esses outros aqui Estão cinzinhos É porque esses aqui Estão habilitados Esse aqui não A outra coisa Que nós queremos fazer Aqui galera É desabilitar De fato Esses outros fortes Você pode ter uma nação Que tem muito forte Então uma das maneiras Efetivas de se fazer Isso aqui Seria também Clicar aqui Clicar aqui Nesses botões Aqui eu posso habilitar Todos Então 3 de 3 fortes Habilitados Ou eu posso Desabilitar todos Tá vendo? 0 de 3 fortes Desabilitados É Habilitados na verdade Então todos os meus fortes Aqui estão Desabilitados Tá vendo galera? Então pronto Legal Então isso aqui É uma maneira De economizar grana Então só agora Nós já estamos fazendo 2.87 do caso Então só nessa brincadeira Aqui Nós já fizemos Isso aqui Certo? E agora galera Entra uma parte Um pouquinho mais avançada Tá? Uma parte que é um pouquinho Mais complexa Aqui de se entender Mas uma das coisas Que eu faço Com uma Grande parte Das nações Que eu vou começar A jogar É pegar Toda Repara Isso aqui é um exército Tá galera? Eu tenho 15 15 mil homens Nesse exército Aqui 15 regimentos Em particular 15 divisões E cada uma Dessas divisões São formados Por mil homens E etc Só que em particular Nesse exército Aqui eu tenho 11 infantarias Eu tenho 4 cavalarias Na grande parte Na grande maioria Das nações Dentro desse jogo Eu sempre Deleto A cavalaria Tá? Eu sempre Deleto A cavalaria No início do jogo Com o Aca Por que que você Faz isso? Por que que você Faz isso? Eu vou dar uma Explicação bem Superficial Aqui Se você quiser Saber mais Vai pro meu Guia de exército Aqui Meu guia Ou então Vai pro meu Corte Por que que eu Não uso Lá nos Cortes do Aca Tem uma playlist Aqui chamada Corte do Aca Tem um monte De coisas De Europa Versalhes 4 Em particular Em um desses Vídeos Eu explico Por que que eu Não uso Cavalaria Então O que você Precisa saber Aqui É o seguinte A manutenção De uma infantaria É de ponto 22 do catos A manutenção De uma cavalaria É de ponto 55 do catos Então Ponto 55 do catos É mais do que O dobro Ou seja Uma cavalaria A manutenção De uma cavalaria É mais do que O dobro Da manutenção De uma infantaria Certo? Só que ela Não é mais do que O dobro Forte do que Uma infantaria Tá? Ela é mais forte Do que uma infantaria Sim Só que ela não é Mais do que O dobro Então Na verdade Não é nem o dobro Então não vale a pena Eu ter Cavalarias Efetivamente O custo-benefício Aqui não é tão grande Assim De se manter Cavalarias Existem exceções Existem casos Que você quer cavalaria Sim existe Mas isso é uma coisa Um pouco mais avançada Que você precisa saber É Eu ou o Aca jogando Tá? Eu geralmente Clico nas cavalarias E deleto todas Repara 2.87 Ducatos Isso aqui vai Diminuir para 5.07 Então repara galera De .44 Ducatos Mensais Que a gente Estava fazendo Nós já estamos Fazendo 5 Ducatos 5 Ducatos Inteirinhos Então eu pago Eu começo a pagar Muito mais Pelo meu exército Ele começa a ficar Muito caro Se eu vou Muito acima Do meu limite Quanto mais acima Do meu limite Muito mais caro O meu exército Vai custar Mensalmente Então o ideal É que você mantenha Assim No seu limite Tá bom? Existem casos Se você quer Um pouquinho mais Mas enfim O ideal é que você Tente manter Sempre o seu limite Então galera Eu posso construir Aqui mais 9 regimentos Certo? Não dá pra A quantidade de dinheiro Que eu tenho Não dá pra conseguir Mais 9 regimentos Por enquanto Então eu vou fazer Outra coisa Eu sei que eu posso Construir mais regimentos Mais 9 Mas eu vou fazer Outra coisa Primeiro Que é o seguinte Aqui Na corte Eu vou começar A contratar Advisors Que são os conselheiros Aqui Por que o Acrex Vai começar A contratar conselheiros? Repara galera 9 pontos administrativos Sendo formados Aqui Sendo adquiridos Mensalmente 4 e 3 E os conselheiros Além dele dar Algum tipo de bônus Aqui na frente Além dele dar Algum tipo de bônus Ele também Vai me ajudar A gerar pontos monárquicos Existem conselheiros Que geram mais 1 Conselheiros Que geram mais 2 Até mais 5 Tá bom galera? Só que quanto Mais pontos monárquicos Esses conselheiros geram Mais dinheiro Eu tenho que pagar Por ele Por exemplo Esse primeiro conselheiro Aqui Eu tenho que pagar 16 Ducatos Pra adquirir ele E 1 Ducato mensal Já esse mais 2 Aqui Eu tenho que pagar 6.6 Ducatos Por ele E 2 Ducatos Mensais Então Todo mundo Tem um custo Em particular O custo Desse cara Aqui Tá bem barato Ele provavelmente Tá com algum desconto Aqui Não sei exatamente Por que Então Eu vou contratar Esse cara Pra começar E gerar 2 Ducatos Mais importante Estou contratando Estou contratando Eu tenho dinheiro Pra pagar mensalmente Esses caras Estou contratando Eles basicamente Pra gerar Mais pontos monárquicos Tá Você também Tem que estar Interessado No que eles estão dando Aqui Por exemplo Esse cara aqui Tá dando mais um Prestígio anual O que isso significa E anualmente Tem um mais um Ali Tá vendo Gomes Enes De Zorara Que em particular É o nome desse cara Eu tenho um mais um Ali nas contas Eu tenho esse mais um Por conta dele Então tem Todos esses bônus Aqui Eles contam sim Muitas vezes Você até pega Um cara pior Porque o bônus dele Vai ser mais útil No momento Mas É importante Vocês entenderem Que eu estou contratando Esses caras aqui Agora Principalmente Pra gerar Mais pontos Pra mim Certo Beleza galera Ainda me sobrou 2.7 Ducatos aqui E eu tenho 31 Ducatos mensais Então agora Eu vou fazer Exércitos Tá galera Vou fazer infantarias Toda infantaria Custa 10 Ducatos Tem algumas maneiras De treinar infantarias Tá Eu vou usar Eu vou mostrar As que eu mais uso aqui De treinar exército Perdão galera Uma das que eu uso Bastante É clicando aqui Clicando em qual Exército eu quero criar E clicando nas províncias Tá vendo Elas foram fazendo aqui Então essa Tá fazendo uma Essa tá fazendo outra Essa tá fazendo outra Eu poderia ter clicado Tudo na mesma Então essa aqui Tá fazendo três Tá Aqui é uma das maneiras Que eu faço E essa Essa maneira aqui O que que significa ela Quando esse exército Estiver pronto Ele vai nascer E ficar na província Que eu mandei ele treinar Certo E a outra maneira Também que eu gosto Bastante de usar É selecionar o exército Que eu quero Exército alvo E clicar nesse Maisinho aqui Isso significa Que quando esses exércitos Ficarem prontos Eles já vão Integrar Com este aqui Tá vendo galera Então isso aqui É uma maneira Que eu utilizo bastante Existe uma outra maneira Que é clicar na província Daí você clica aqui Em recrutar redimento Daí você clica nos Regimentos pra recrutar Mas eu uso aqui Bem pouquinho Praticamente nunca Tá galera Uma coisa importante Entender sobre os exércitos Aqui Existem exércitos Que você vai criar Utilizando seu próprio Manpower Existem mercenários Dentro do jogo Que você contrata As companhias mercenárias E daí ela não faz parte Do seu manpower E existe alguns Templates aqui Que você pode criar Por exemplo Aqui eu criei Três regimentos separados Uma das maneiras Que eu poderia fazer É criar um template Que sempre vai me criar Aqui três infantarias Vou colocar aqui O nome por exemplo De três infantarias Calvar E daí eu clico no template E clico aqui Nessa província E agora Essas infantarias Vão ser treinadas E quando elas estiverem prontas Elas vão pra essa província E vão formar Um exército Separado De três regimentos Certo Isso aqui é bem interessante Se fazer Principalmente mais pra frente Onde você quer treinar Um exército inteiro Você define lá O seu template Ah eu quero Dez infantarias Duas artilharias E uma cavalaria Por exemplo Você pode fazer isso Tô clicando com o botão direito Aqui pra deletar Esse template Tá galera Esse início aqui Não é exatamente necessário Simplesmente clicar aqui E clicar aqui Pra construir mais exércitos Galera Eu já tô bem cansado O vídeo já ficou bem longo Eu peço desculpas por isso Eu não sei se vocês preferem Vídeos mais longos Ou vídeos menores Mas se vocês gostaram Deixa o like aqui Eu vou continuar Essa campanha aqui No próximo episódio Vou falar Trazer mais um monte De informação A gente vai continuar Jogando Galera A gente já jogou aqui A gente já tomou a decisão Contratamos Conselheiros aqui Treinamos exércitos Colocamos Nosso navio aqui Pra patrulhar Nosso trend node Então coisas Já estão acontecendo Aqui Eu só não despausei O jogo ainda Eu espero que no próximo episódio A gente consiga Despausar o jogo Por explicar diversos aspectos Aqui do que que tá acontecendo Dentro da nossa jogatina Tá bom Mais um prazer De vocês comigo Espero vê-los em breve Me siga lá Nas redes sociais Os links estão todos Aqui na descrição Me siga principalmente Lá no Twitch Na plataforma rocha Onde eu faço lives E me siga também No Discord Onde eu dou diversos anúncios Me siga nesses dois lugares E me siga também No Twitter Tá bom galera Aquele abraço do A E até mais Tchau Tchau